E hoje falaremos sobre a história da arma pistola-metralhadora, a Scorpion. Ela é a nova arma de PUBG e de PUBG Mobile. Ela foi criada na Tchecoslováquia em 1961 por Miroslav Rybar. Ela pesa cerca de 1,5 kg sem balas e 1,7 kg com balas. Possui um alcance de 150 metros. Ela pode alcançar as pessoas a curta distância, fazer um combate a curta distância com uma boa eficácia. Ela foi desenvolvida para o uso de seguranças. Depois de algum tempo, ela foi inserida nas forças armadas. Ela não tem muito mais informações se foi usada em guerras ou em outro tipo de coisa. Mas é uma bela arma para furar seu oponente em PUBG. Fica com o vídeo dela sendo usada no jogo. E vocês viram aí o cara utilizando ela. Uma arma pequenininha, mas solta com uma rajada frenética. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Forte abraço. Fique com Deus. Falou. Tchau. Fique com Deus.